Da Wondery, esse é o Modus Operandi. O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Cristina e Léa Papin nasceram no início do século XX na França. Já adultas, elas eram inseparáveis e só podiam contar uma com a outra. Levavam uma vida tranquila, trabalhando na casa de uma família rica. Até que um crime horrível mudou a vida delas para sempre. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Mabê. E essa é a tenebrosa história das irmãs Papã. Gente, temos uma coisa muito legal para contar. Que simplesmente vocês vão poder ver a gente lá na Times Square. Olha que chique. Em New York? Em New York. Essa é a da Rihanna? Não, é da... Ah, desculpa. Eu não sei. Como é, gente? Meu Deus. Não, daquela linda que ficou sem maquiagem. Ah, claro. Alicia... Kiss. Alicia Kiss. Ah, foi o que eu disse. Gente, bom, esquece. Eu sou ruim de música, como vocês podem ver. Mas o Modus Operandi vai estar aparecendo nos telões da Times Square com Wondery, com a Amazon. Com Wondery. Vai ter uma propaganda, gente. A gente não sabe precisar horário, mas é uma vez a cada uma hora. Caramba, é bastante? É bastante, amiga. São 12 vezes por dia. Então, assim, você chegou lá, por exemplo, 6h30. Tem que ficar até 7h30 para garantir que vem a gente. E se você vir a gente, por favor, nos marque. Sim. Porque você vai para Nova York esses dias e não volta ainda. Eu não vou, amiga, infelizmente. Então, marca a gente, que a gente não vai poder ir. Exato. Então, a gente quer muito ver, caso você esteja por lá. E vai ficar do dia 23 até o dia 29 de agosto. Então, uma semaninha aí. Acho que chique. Estou muito animada. É para os brasileiros, né, que estiverem lá, porque os gringos vão olhar e falar I don't speak. Não, mas tem inglês também, querida. O modus? Não, vai aparecer um negócio em inglês também. Então, mas eles não vão conseguir ouvir o episódio. Mas eles que lutem, né? É, eles têm que aprender português. Eles têm que aprender português. Então, tá bom. Mas a gente tá muito animada, gente. Então, marca a gente lá. Vou até a Terme Square, por favor. Marca a gente lá, que a gente tá muito feliz. Valeu, Wondery. Obrigada. Que a gente apareça agora em todas as avenidas. A fama chegou. A fama chegou. Finalmente. Clemence de Rê e Gustave Papin se conheceram no início do século XX. Os dois eram franceses e moravam na cidade de Le Mans. Gustave trabalhava na fábrica de tecidos do pai dele, enquanto a Clemence trabalhava numa loja de sementes. E os dois tinham personalidades bem diferentes. Gustave era bem tranquilo, afável. Já a Clemence era mais determinada e um pouco cabeça quente. Mesmo assim, deu match e eles engataram o relacionamento por volta ali de 1901. Nessa época, ele tinha 26 anos e ela tinha 22. Então, eles tinham brigas normais de casais, né? Por conta das diferenças, mas nada de outro mundo. Só que rolava um boato na cidade de que a Clemence era infiel. Que ela tinha um caso com o patrão, o Sr. Gudi. E aí rolavam muitos boatos, mas o Gustave meio que tentava ignorar. Ele tava apaixonado por ela. E quando a Clemence engravidou, ele pediu ela em casamento. Os pais dele já eram meio contra. Primeiro que eles achavam ela muito arisca e grosseira e tal. E também porque eles achavam que ela tava grávida do patrão, né? Do Sr. Gudi e não do Gustave. Mas ele falou que não ia terminar com ela. E os dois se casaram ainda em 1901. Em 12 de fevereiro de 1902, nasceu a bebezinha Emília Papin. Mas isso não resolveu os problemas. Diziam que a Clemence era uma mulher muito fria. Que ela se importava muito pouco com o marido, com a filha. Que ela não dava atenção pra eles. E que só ficava reclamando o tempo todo, né? Falando que tava insatisfeita. Pressionando o Gustave pra eles terem mais dinheiro. Pra eles crescerem financeiramente. E o Gustave continuava meio que sendo ridicularizado ali na cidade, né? Todo mundo questionando a paternidade da nenê. Inclusive falavam que a Clemence ainda tinha um caso com o Sr. Gudi lá. Em 1904, o Gustave conseguiu um emprego numa serraria. Na comuna de Marreny, ainda na França. Na cabeça dele, se a Clemence se afastasse do Sr. Gudi, ela ia mudar e se tornar uma esposa melhor, uma mãe amorosa. Então ele aceitou o job e contou pra ela que eles iam se mudar. Dizem que a Clemence teve um ataque de raiva. Se recusou a sair da cidade e que até pensou em se divorciar dele. Sim, gente, já existia divórcio na Europa, chique. Mas ela tava grávida de novo. E ela tinha medo que ninguém ia querer uma mulher desamparada com o bebê. Ela já tinha a Emília aí grávida. Então ela resolveu continuar com ele e eles se mudaram. Mas ela ficou com bastante raiva do Gustave. Em 8 de março de 1905, nasceu a segunda filha do casal, a Cristine. Isso só piorou ainda mais a relação deles. Porque a Clemence que ficava cuidando das nenéns, enquanto o Gustave trabalhava. E ela não queria fazer isso. Os dois brigavam bastante. E ela falou que ela não conseguia dar conta nem de uma bebê, quanto mais de duas. Então eles acabaram decidindo mandar a Cristine pra ficar com a irmã do Gustave, que morava perto dali. A tia Isabel, ela nunca quis se casar. Mas ela sempre teve o sonho de ser mãe. Então ela super aceitou cuidar da sobrinha. E como a primogênita Emília já tinha 3 anos, a Clemence achava mais fácil cuidar dela do que de uma recém-nascida. Então os anos passaram e a família voltou a morar em Le Mans. Em julho de 1911, eles tiveram uma terceira filha, a Leá. Então vamos relembrar as três irmãs. A mais velha, a Emília, estava com 9 anos. A do meio, a Cristine, ela tinha 6 anos e morava com a tia. E agora a gente tem a caçula Leá, que tinha acabado de nascer. Foi bem nessa época que o casamento chegou num ponto ali sem volta. A Clemence tinha ranço do marido. E o Gustave, ao longo dos anos, foi desenvolvendo uma dependência ao álcool. Mas a gota d'água foi uma situação muito mais tensa. A Clemence descobriu que o Gustave estava abusando sexualmente da Emília, daquela mais velha de 9 anos. E ela ficou, pasma, ficou enojada. Ela se separou dele e mandou a Emília pra longe, pra uma instituição católica chamada Bonpasteur. Desculpa o nosso francês aí hoje, tá pessoal? A gente tá lutando. Enfim, era uma mistura de orfanato, de escola cristã, assim. E muitos jovens que viviam lá acabavam se tornando padres ou freiras, né? Cresciam ali naquele meio. E aí, gente, alguns sites das nossas pesquisas aqui, dizem que a Clemence ficou com ciúme. Como se a Emília estivesse seduzindo o pai, né? Rivalizando com ela. E aí que mandou ela pro orfanato pra não competir com a própria filha. Mas a gente não achou nenhuma fonte mais confiável falando disso. E se a gente for pensar, também nem faz muito sentido. Porque a Clemence nem gostava do marido dela, né? Ela tava meio pistola com ele. Então, eu acho que parece mais um fato mais chocante, né? Que a galera vai criando pra sensacionalizar, enfim. E era uma coisa muito feita nessa época, né? De que meninas muito novinhas faziam isso pra seduzir. Sendo que é um absurdo quando a gente vai pensar. Tavam de uma criança de nove anos, né? Não existe. Então, assim, ridículo. É, é um abusador, um estuprador, um pedófilo, escroto. É, e aí também acho que vale falar aqui que tem muita informação desencontrada nos sites, né? Como é uma história francesa também. Nós, infelizmente, não falamos francês. Então, assim, tem lugares... E de 1900, né? É, faz um tempão. Faz um tempinho aí. E tem lugar que coloca, por exemplo, o nome da filha mais velha como Amélie, né? Tipo, que seria Amélia ao invés de Emília. Porque é meio parecido, né? Enfim, só pra vocês saberem que a pesquisa aqui foi dura. É, gente, é sempre complicado. Porque Amélia e Emília é uma diferencinha, né? É, um pouquinho. Parece que é meio parecido, mas... Mas, enfim, o casal se separou e a Emília foi enviada pro orfanato. E aí, pouco tempo depois, a Cristin, que ela já tava com sete anos, ela foi mandada pra lá também. Acabou sendo um baque muito grande, porque ela teve uma infância muito feliz com a tia. Ela não conviveu com as brigas, né? Frequentes dos pais e tal. Eles mal visitavam ela. E a tia enchia ela de amor e carinho. Então, ela acabou grudando nessa irmã mais velha dela, a Emília, porque era a única pessoa que sobrou ali, né? Nessa escola, como figura protetora. Só que as duas eram só crianças, né? E aí, o divórcio foi finalizado em maio de 1913. E aí, a Clemence colocou a caçula, a Leá, pra morar com o irmão dela. E ela só tava com dois anos também. A Clemence não queria cuidar das filhas. Ela dizia que não podia e tal. Ela não se considerava uma figura maternal. Então, ela preferia deixar com pessoas que achavam que criariam ela melhor. Não tá escrito isso em lugar nenhum. Mas durante a pesquisa, a história dela deu uma impressão pra gente que ela nunca quis ser mãe. Que ela nunca teve essa vontade de casar. Mas que ela se sentiu obrigada a isso. Porque naquela época, as mulheres não tinham tantas opções, né? Que não casar, que se tornar dona de casa e tal. E talvez isso fosse uma das coisas que gerava uma frustração nela, né? E fazia também ela sentir raiva do marido. Talvez porque isso era um lembrete constante de que ela tava presa naquele ciclo. Muito triste pensar nisso, né, gente? Porque hoje em dia é super... A gente fala muito sobre isso. Sobre como é uma... Precisa ser uma vontade, né? Da pessoa. Até porque, muitas vezes... Se hoje em dia, muitas vezes já fica difícil pra mulher naquela época... Nossa! A mulher que era mãe, era ela por ela e acabou. A vida dela é cuidar dos filhos. E isso, muitas vezes, gera um apagamento, né? Da sua própria personalidade, da sua vida. Você tem que parar tudo. Sim. E às vezes é isso, né? Assim como hoje em dia tem gente que não quer ter filho... Naquela época devia ter, só que a mulher não tinha essa chance, né? Sentia que não tinha essa possibilidade. Muitas vezes não tinha mesmo, né? Então, enfim... Isso a gente tá especulando, né? Mas é bem normal pensar nisso. Mas, de qualquer maneira, os dois eram muito negligentes com as filhas, né? Porque as crianças acabaram sendo prejudicadas nessa história. Porque a gente tá falando aqui de como é difícil e tudo mais. Mas, no fim, as crianças também são as principais vítimas disso, né? Bom, a gente não achou muito mais informação do Gustavo depois do divórcio. Só que ele continuou sendo alcoolista e foi se afundando cada vez mais nesse vício. Mais anos se passaram. Em 1918, o irmão da Clemence faleceu. A caçula Leá tava com sete anos e a mãe decidiu mandá-la pro mesmo orfanato onde as outras irmãs estavam. A mais velha, a Emília, tava com dezesseis e a Cristine com treze. E aí foram muitos anos vivendo lá, seguindo os ensinamentos. Então, a Emília acabou seguindo o curso natural ali de muitas meninas, né? Ela queria se tornar freira. E, por ser a mais velha, ela é que tinha mais sofrido ali com os pais, né? Aquela confusão toda. Até porque foi a única que realmente morou muito tempo com eles, assim. E, como ela era menor de idade, ela precisava da autorização da mãe pra seguir o caminho, né? De ser freira e tal. E a Clemence permitiu. E a Emília, então, se mudou pra um convento. E aí ela parou de ter contato com a família. Ela não voltou a procurar a mãe, as irmãs. É como se ela tivesse fugido da vida anterior dela mesmo, né? Querendo recomeçar em outro lugar. E quem mais sofreu com isso foi a Cristine, né? Porque ela admirava muito a irmã, era a única referência dela. Então, ela falou, bom, então vou fazer a mesma coisa, né? Quero virar freira. Só que dessa vez, a Clemence não deixou. Porque ela tinha ficado traumatizada com a Emília abandonando, entre aspas, a família. Ela pegou ranço do catolicismo. Ela achou que isso ia levar as filhas dela pra longe. Então, ela proibiu a Cristine de seguir os passos da irmã. E aí, em 1920, quando a Cristine fez 20 anos, a Clemence conseguiu um emprego pra ela como cozinheira de uma família rica. Ela tinha passado metade da vida isolada no orfanato. E achou que esse emprego talvez fosse uma chance de aprender algo novo. De ela ter mais liberdade e tal. Porque, né? No orfanato, ela se sentia muito vigiada o tempo todo. Ela não tinha privacidade nenhuma. E acabou que ela realmente se saiu muito bem. Porque ela tinha aprendido várias tarefas domésticas, assim, no orfanato. Inclusive, diziam que ela era uma excelente cozinheira. Que ela era super proativa, no geral, e tal. Só que todo o salário da Cristine ia pro bolso da mãe, da Clemence. Ela usava pra pagar contas, pra ajudar a se manter. E quando sobrava algo, pra comprar presentes pra si mesma. Então, assim, a liberdade que a Cristine queria, ela não tinha nenhuma, né? Porque não sobrava nenhum centavo pra ela, sendo que ela que tava trabalhando, assim. É, e nos anos que se seguiram, a Cristine foi mudando de emprego, né? Tanto como cozinheira, foi trabalhando, cuidando do lar, assim, né? De empregada. E, em 1926, a Leá completou 15 anos. E aí, ela pôde começar a trabalhar também. E a Clemence começou a procurar locais que aceitassem as duas juntas, né? Porque facilitava ali. E, diferente da irmã, a Leá era mais quieta, mais introvertida. Diziam que ela era uma jovem muito educada. Mas que ela não era, assim, tão habilidosa ou que era tão inteligente como a Cristine. E, depois de tantos anos separadas, as irmãs se grudaram muito nessa época, né? Ficaram muito amigas, inseparáveis. A Cristine tinha muito carinho pela irmã mais velha, Emília. Porque foi a pessoa que protegeu ela, quando ela não tinha mais ninguém. E, agora, ela queria fazer isso pela Leá, né? Então, ela cuidava muito dela. Sempre tinham que contratar as duas como um combo. Se quisessem só a Cristine, ela não aceitava. E aí, ela sempre ensinava tudo pra Leá, como limpar, cozinhar, etc. E foi esse espírito protetor com a caçula que tornou a Cristine mais corajosa também. Ela já tava ali com os seus 21 anos, mais ou menos, né? E ela começou a questionar mais os patrões, pedir aumento. Falar quando ela sentia que tava sendo injustiçada. Elas sentiam que a mãe só importava com as duas por conta de dinheiro. Então, elas meio que só tinham uma outra, assim. Só que elas não tinham ideia do que elas ainda iam passar juntas. Por volta de fevereiro de 1927, a Cristine conseguiu um emprego como empregada na casa da família Lancelan. Era uma família bem rica, afortunada, que morava numa área nobre. O patriarca era o senhor René Lancelan, um advogado consagrado, já aposentado. E a esposa dele, a senhora Leonie, era dona de casa. E eles tinham duas filhas. A mais velha, que já tinha se casado, já tinha vazado de lá. E a mais nova se chamava Genevieve, e morava com eles. Por curiosidade, se escreve Genevieve. Eu achava que era Genevieve, aí eu fui pesquisar Genevieve. Enfim, se eu estou matando francês, comentem aí, me paguem aulas. Porque eu tenho muito interesse, inclusive, em aprender francês. Enfim, de início, a família só tinha vaga pra uma pessoa trabalhar lá. E eles queriam a Cristine. E ela acabou aceitando, porque era uma oportunidade muito boa. Era um trabalho que ela ia morar ali na casa deles. Então, ela teria ali um bom teto pra morar, comida. E principalmente, paz de espírito, né? Ela não ia ter que ficar vendo a mãe dela, enfim. E aí, ela foi trabalhar lá, foi mostrando serviço, ela era muito competente, né? Todo mundo elogiava. E depois de uns dois meses, ela já se sentiu confiante pra chamar a Leá também, né? Convencer os patrões a pegarem a irmã dela também pra trabalhar. E como ela era uma funcionária muito boa, eles acabaram aceitando e deram um emprego pra irmã também como camareira. Nessa época, a Cristine tinha uns 22 anos e a Leá uns 16. O dia a dia na casa era bem tranquilo, né? As duas estavam juntas o tempo todo e elas se ajudavam. Elas conversavam, faziam companhia uma pra outra. E elas realmente gostavam de passar o dia inteiro lá, elas se sentiam seguras. Elas tinham pouca interação com os Lancelã. A senhora Leonie falava com elas só o necessário, dava as orientações, tal, tipo, ah, que era assim, ou de outra forma, enfim, e pronto. Então, raramente engajavam ali em conversas casuais. O senhor René e a filha Janvieve praticamente não dirigiam a palavra a elas, assim. Era mais aquela relação tradicional de pedir que arruma algo e tal, mas assim, nem dá bom dia direito, sabe? É uma coisa bem, bem bizarra. Bom, todo dia as irmãs acordavam às sete da manhã, iam no mercado e preparavam o almoço. E depois do almoço, elas e os outros funcionários tinham direito a duas horas livres pra fazer o que eles quisessem. Eles podiam ficar no quarto ou sair pra passear. Então, elas dividiam um quarto e elas preferiam ficar lá mesmo descansando. Depois, durante a tarde, elas já começavam a preparar o jantar, organizar as coisas, e aí continuavam trabalhando até a noite. Era por volta de 14 horas de trabalho por dia. Mas, mesmo sendo muito, né, sendo bem cansativo, elas achavam que a vida delas era relativamente tranquila, que era estável, né? Tudo que elas queriam depois de tanto tempo, pulando de emprego em emprego, né? Mudanças na configuração familiar, manda uma pra cá, manda outra pra lá. Então, pra elas era bom. Elas recebiam um salário mensal e o Sr. René pagava um seguro pra elas também, de despesas médicas, né? Tipo um... como que chama? Um plano de saúde. E os Lancelãs sabiam que essa relação que elas tinham com a mãe delas era meio estranha. Inclusive porque eles viam elas mandando todo o dinheiro pra mãe. E a Sra. Leonie até deu um toque nelas. Pô, vocês merecem independência, né? De vocês guardarem um dinheirinho aí pra vocês e tal. E aí, em 1929, as irmãs Papin romperam de vez com a mãe e deixaram de ter contato. E foi algo que realmente partiu delas, porque elas tinham muita mágoa acumulada. E com o tempo, elas perceberam que a mãe só estava se aproveitando das duas, né? Os anos se passaram e as irmãs continuaram trabalhando pra família Lancelã. Mas com o tempo, algo mudou. A Sra. Leonie se tornou cada vez mais rígida, cada vez mais exigente. Se tinha uma coisinha fora do lugar, ou se não arrumasse logo do jeito que ela pediu, ela ficava bem agressiva. Ela dava beliscões nelas, humilhava de diferentes formas. Uma vez, colocou uma delas pra se ajoelhar e pedir desculpas. Outra vez, a Leá deixou cair um papel. E a Sra. Leonie ficou tão brava que beliscou o braço dela até a sangrar. Cara, que absurdo, sério. Tipo assim... E assim, ela foi abaixando ela pra ela pegar o papel enquanto ainda apertava. Então assim... Muito humilhante, sabe? Sim. E algumas fontes dizem que uma vez ela chegou a bater a cabeça de uma das irmãs contra a parede. Mas a gente não conseguiu encontrar, assim, uma fonte confiável que confirmasse isso. De qualquer modo, era absurdo, né gente? Isso é completamente inaceitável. Dia após dia, a Cristine e a Leá foram ficando cada vez mais cansadas e irritadas com o tratamento que elas recebiam. E assim, além de tudo isso, se elas quebravam alguma coisa, se tinha alguma coisa que incomodava, eles descontavam do salário delas. Em 1933, já ia completar sete anos que as irmãs estavam trabalhando lá pra família Lancelan. A Cristine, 27 anos, e a Leá com 21. No dia 1º de fevereiro, a Cristine tava usando um ferro de passar quando ele deu algum problema. A gente não sabe se foi ela que quebrou, se já tava meio estragado. O fato é que a Leonie mandou elas levarem lá na oficina pra arrumar. E ela considerou a culpa da Cristine. Então tirou o valor do conserto do salário dela. Aí ela já ficou irritada e as duas passaram o resto do dia se estranhando. Aí no dia seguinte, no dia 2, a família ficou fora. A Leonie e a filha, né, Janvieve, passaram o dia todo fazendo compras e tal, o Renê fazendo as coisas dele lá. E tinham combinado de se encontrar à noite pra um jantar. Algumas fontes dizem que o jantar foi na casa do cunhado da Leonie. E outras dizem que era um amigo da família. Mas era uma reunião ali, né, de amigos, parentes e tal. E as irmãs Papin eram as únicas funcionárias trabalhando naquele dia. A casa tava vazia. E de tarde elas foram buscar o ferro na oficina e voltaram pra casa. Só que quando a Cristine foi plugar na tomada, gente, deu um curto circuito e queimou o fusível. A casa inteira ficou sem luz, aquele caos. O que as irmãs sabiam era que os Lancelands só iam voltar à tarde da noite e já ir dormir. Então elas acharam que não ia ter problema deixar pra resolver isso no dia seguinte. Só que a Leonie mudou de ideia. Ao invés de irem direto pra casa do irmão, ela e a Janvieve voltaram pra casa mais cedo, ali no final da tarde, pra deixar as compras e se arrumar. E quando elas viram que tava sem luz, a Leonie ficou possessa. Ela começou a bater boca com a Cristine e elas estavam no andar de cima, ali no corredorzinho ao lado da escada. Então isso é uma suposição. Mas assim, provavelmente a Leonie chegou na sala de estar, gritou de raiva. E aí a Cristine tava lá em cima e ouviu. E ela foi na direção da escada e viu ela. E aí a Leonie subiu pra discutir com a Cristine. Né, deve ter sido algo mais ou menos assim. Só sei que a discussão foi ficando mais acalorada, até que a Cristine não aguentou mais, pegou um jarro de estanho e atingiu o rosto da Leonie. Talvez esse jarro tivesse numa mesinha de decoração, ou então ela tava limpando, enfim. Mas ela tava com ele na mão. Aliás, ela tava em outro cômodo na hora. E a Janvieve foi intervir pra proteger a mãe. E daí ela e a Cristine começaram a lutar fisicamente, enquanto a Leonie tava se recuperando ali daquele golpe. E gente, o que aconteceu a seguir foi muito brutal. Cês tão bem sentados? A Cristine enfiou a mão nos olhos da Janvieve e a arrancou com as próprias mãos. Sim, é isso que cês ouviram. Ela arrancou os olhos da mulher. A Leal viu a gritaria e foi correndo ver o que que tava acontecendo. E aí ela pulou em cima da Leonie, né, da chefe. E arrancou os olhos dela também. Algumas fontes dizem que foi a Cristine que mandou a irmã arrancar os olhos da mulher. E aí depois disso, a Cristine desceu até a cozinha e voltou com uma faca e um martelo. Ela ficou com um martelo e ela deu a faca pra Leal. E as duas irmãs começaram a atacar mais ainda a Leonie e a Janvieve. Elas foram atingindo o corpo todo, fazendo cortes nelas, nas coxas, no bumbum, tudo. E aí elas começaram a trocar as armas. Elas ficaram revezando. Gente, assim, chega de descrição, né? Cês entenderam que foi um negócio horrível. E aí levou muito tempo, tipo meia hora, assim. E no fim, a Leonie e a Janvieve estavam mortas, com os rostos completamente desfigurados e esmagados. E depois dos assassinatos, a Cristine e a Leá trancaram a casa, foram pro quarto delas, acenderam uma vela e foram se limpar. O Sr. René tinha passado a tarde no encontro de jogos com os amigos. E aí, quando terminou, ele foi pra casa ali no início da noite. E aí, quando ele chegou mais perto de casa, ele viu que todas as luzes estavam desligadas. Então, ele imaginou, né, que a esposa e a filha já tinham saído pra jantar. E aí, resolveu se apressar e também, assim. Então, ele nem entrou na casa. E aí, quando ele chegou, né, no lugar onde elas iam jantar e tal, ele descobriu que elas não estavam lá e ficou meio confuso. Então, ele voltou na casa pra ver o que tava acontecendo. E alguém acompanhou ele. E aí, algumas fontes falam que foi um amigo da família, outras que foi o genro dele e tal. Então, assim, não dá muito pra saber. Mas esse genro, ele seria o marido da filha mais velha. Porque eles tinham uma filha mais velha, que ela tava casada e morava em outro lugar. Então, poderia ser ela. Enfim, o René voltou lá junto com esse cara. E eles chegaram por volta ali das sete da noite. Só que a porta tava trancada por dentro. Eles não conseguiam abrir. Eles olharam por todas as janelas e eles não viram sinal nenhum da Leonie e nem da Janvieve. Eles conseguiram perceber que tinha uma única frestinha de luz, que vinha da janela do quarto das irmãs Papam. O René sentiu que algo tava errado. Então, ao invés de chamar por elas, eles resolveram ir na delegacia mais próxima. Três policiais acompanharam eles de volta até a casa e deram um jeito de entrar. Um deles escalou o muro do jardim, entrou na casa e abriu a porta pros outros dois. O René e o acompanhante, né, ficaram do lado de fora ali esperando. Lá dentro, os três levaram um choque quando encontraram os corpos da Leonie e da Janvieve. Elas tinham sido severamente espancadas, esfaqueadas. Elas estavam praticamente irreconhecíveis. Os olhos da Leonie estavam no lenço dela, em volta do pescoço. E os olhos da Janvieve estavam separados, cada um num canto, próximos ao corpo dela. Parte da roupa da Janvieve tinha sido removida. E foi dito que ela tinha menstruado durante o ataque. Que os sangues estavam misturados no chão. A gente não tem como saber, né, se era menstruação, se foi parte ali da violência. Mas é o que é dito ali nas nossas fontes, né. E tinha uma faca ensanguentada ao lado do corpo da Leonie. E também tinha uma jarra de estanho ali jogada do lado da escada. Eles ficaram apavorados e foram correndo até o quarto da Cristina e da Leá. Achando que elas também estavam mortas, né. Que alguém tinha, né, um invasor tinha entrado na casa. Tinha matado todo mundo, um ladrão, sei lá. E aí os policiais ficaram ali, né. O outro policial falou, não, vamos achar um chaveiro. Foi chamar um cara pra destrancar a porta do quarto delas e tal. E, gente, quando eles entraram no quarto, eles levaram outro choque. A Cristina e a Leá estavam bem vivas, como vocês sabem. E elas estavam deitadas na cama peladas, sem falar uma palavra. Ao lado da cama tinha uma cadeira com um martelo ensanguentado que estava cheio de fios de cabelo. E é claro que elas foram presas imediatamente. Na delegacia, as irmãs foram levadas pra interrogatórios separados e não deu outro. Elas confessaram os crimes mesmo. Só que meio que levaram pro lado da legítima defesa. De que a Leonie as atacou e elas só estavam se defendendo. Só que isso foi difícil pra polícia acreditar que elas só se defenderam. Porque as vítimas tinham cortes feitos com muito cuidado, que a pessoa tinha que estar mais calma pra conseguir fazer. Sem contar até da violência, né? Que os corpos estavam e tudo mais. Como a Cristina era uma boa cozinheira, então eles fizeram essa analogia de que ela teria cortado os corpos como se realmente fossem pedaços de carne pra cozinhar mesmo. Enfim, a única coisa diferente nos relatos era que uma irmã tentava proteger a outra. A Cristin falava como se ela que tivesse feito a maioria das coisas, que a Leá só tava ajudando, mas que as piores partes foi ela que fez. E aí quando foi interrogatório da Leá, ela falou o contrário, que ela que tinha feito o pior. Depois disso, os policiais envolvidos chegaram na conclusão de que elas provavelmente tinham conversado antes e combinado de uma tentar livrar a outra. Bom, as irmãs foram enviadas, cada um, pra um presídio diferente. E elas mudaram muito quando elas ficaram separadas. Os relatos diziam que elas ficavam mais irritadas, que elas eram menos colaborativas. Na primeira semana, elas não queriam beber nem comer nada. Elas diziam que só iam ingerir alguma coisa se elas pudessem ver uma outra. E parecia que era uma atitude, né, que foi pré-combinada. A prisão foi em fevereiro de 33, mas o julgamento só ia acontecer lá pra setembro. Então, as irmãs passaram uns sete meses aí presas. Das duas, a Christine foi a que mais sofreu. Ela não sentia só falta da Leá, como também ficava muito agitada. Chorava, se lamentava, ela tava sofrendo muito. Os guardas achavam ela bem delicada de lidar, assim, porque achavam que ela era mais imprevisível. Às vezes ela tava bem, daí do nada começava a chorar, começava a ter um treco, assim, começava a gritar pra pedir pra ver a irmã. Teve uma vez, em julho, que ela tava bem angustiada e ela teve um episódio, assim, né? Ela ficou tentando arrancar os próprios olhos do jeito que ela tinha feito com as vítimas. Vários homens tiveram que aparecer lá pra segurá-la e acharam que ela tava representando um perigo pra si mesma. Então, colocaram ela numa camisa de força, pra ela poder não ficar encostando nos olhos, né, que ela tava ameaçando arrancar ali. Depois que ela estabilizou um pouco, ela deu um relato que, no dia do crime, ela tinha tido um episódio parecido com aquele, que é como se ela tivesse saído do controle, saído do corpo, né, que ela não tivesse respondendo por si mesma. E todo mundo sabia que o único jeito da Christine se sentir melhor era vendo a irmã. Então, uma vez, deixaram a Leá visitá-la e a reação da Christine foi bem surpreendente. Quando ela viu a irmã, ela se jogou na direção da Leá, ela começou a desabotuar a blusa e gritou Por favor, diga sim, por favor, diga sim. Os guardas tiveram que conter a Christine e eles tiraram a Leá dali. E aí começou uma nova teoria de que as irmãs estavam num relacionamento amoroso. Só que os jornais divulgavam isso, assim, de uma forma escandalosa, sabe? Eles faziam uma cobertura bem sensacionalista do caso. Todo mundo queria, sabe, qualquer informaçãozinha, qualquer coisa, tava ali pelo furo pra contar um pouco da história delas. E alguns desses jornalistas começaram a falar que, nesse momento do encontro das duas, que a Christine também tinha acariciado as próprias partes íntimas, segurado nos peitos da irmã, enfim. Foi aparecendo de tudo. Não dá pra saber se realmente elas tinham um caso, se realmente tinha alguma coisa ali estranha, se aconteceu esse ataque ali na frente dos outros. Mas, assim, me parece algo muito fantasioso, né? Pra vender jornal, sei lá. Mas não tem como saber. É, geralmente, quando a gente tá falando… Porque, assim, não é um crime, entre aspas, normal, no sentido, tipo assim, ah, você falou, ah, deu um tiro. Tipo assim, foi uma coisa muito brutal. Foi uma violência muito gigantesca. Cometida por duas mulheres. Cometida por duas mulheres. Então, em cima de outras mulheres, né? E foi muito violento, assim, arrancar os olhos, essa coisa toda. Então, tudo isso, geralmente, quando a gente vê nessas situações, geralmente, ah, não, eram bruxas, faziam rituais, sabe? Isso, automaticamente, já tem uma coisa meio fantasiosa. Então, não dá pra saber o que é verdade, o que, de fato, aconteceu, né? É, mas assim, né? Jornais querendo vender também, né? O negócio é que esse caso virou tão grandioso na França, que virou essa coisa meio de lenda urbana, né? As pessoas vão passando a história, vão recontando, vão adicionando informações chocantes, né? Por exemplo, um monte de gente começou a dizer que o motivo do assassinato das patroas tinha sido outro. Tinha sido que a Leonie e a Janvieve voltaram pra casa e tinham encontrado as irmãs se beijando, né? Descoberto o segredo delas. E aí, elas mataram as duas pra, né? Que ninguém soubesse. Então, tem alguns lugares, hoje em dia, que você ainda acha gente falando que o crime foi por causa disso, né? E aí, como a imprensa e o público só falavam disso, a polícia acabou indo um pouco nessa direção também. E lembra que quando acharam os corpos, parte das roupas ali da Janvieve tinham sido removidas, né? Que acharam que ela poderia ter... estar menstruada, enfim. Perguntaram pra Cristin o porquê disso, né? Das roupas terem sido removidas. Ela falou que ela tirou a roupa porque ela estava em busca de algo cuja posse tornaria ela, a Cristin, poderosa. Então, assim, não dá pra entender o que ela falou, né? O que ela quer dizer? Eu achei meio um enigma, assim, meio descubram. Misteriosa. É, não dá pra entender o que ela quer dizer. E isso aí, tipo, perguntaram o que ela queria dizer e ela não explicou mais. E outra coisa que perguntaram foi sobre a relação de proximidade dela com a Leá. E ela disse que elas eram almas gêmeas, que já tínhamos conhecido antes, que foram marido, mulher e uma vida passada, que uma vidente tinha contado isso a elas. Enfim, uma coisa é certa. As duas irmãs, elas eram realmente bem próximas, quase dependentes uma da outra. Agora, qual tipo de proximidade era essa, a gente nunca vai conseguir descobrir. Depois da visita da Leá, que não tinha dado muito certo, a Cristin parou de pedir pra encontrar com a irmã e ela foi ficando mais tranquila conforme o tempo foi passando. Os preparativos pro julgamento estavam rolando e foi designado pra elas um advogado chamado Germain Brière. E não tinha como negar que elas tinham matado as mulheres, então a estratégia dele era falar que elas eram insanas. Falar que as irmãs não podiam ser punidas porque tinham alguma questão psicológica e tal. E uma coisa que ele percebeu é que as irmãs pareciam sempre meio atordoadas, confusas, como se elas nem soubessem onde que elas estavam, que elas pareciam muito cansadas, com um olhar distante, que raramente faziam contato visual. Ele achava interessante porque mesmo quando elas estavam separadas, elas tinham reações semelhantes, elas faziam coisas parecidas. E o tribunal mandou três psiquiatras pra conversarem com elas pra determinar se tinha algum transtorno ou algo assim. E eles as entrevistaram separadamente algumas vezes pra ver se fechava algum diagnóstico. O julgamento começou no dia 30 de setembro de 1933, quase sete meses após o crime. As irmãs tinham feito aniversário quando elas estavam presas, né? Então agora a Cristine tava com 28 anos e a Leá tava com 22. Do lado de fora do tribunal, tinha dezenas de jornalistas tentando conseguir aquela foto que ia estampar as matérias. A imprensa, no geral, tava chamando bastante atenção pra possibilidade delas receberem pena de morte. Ainda tava em vigor na França. A pena de morte só foi abolida quase 50 anos depois, em 1981. Então, demorou bastante. Então, naquela época, a última mulher que tinha recebido a pena de morte tinha sido em 1887. Então, também era um marco ali, né? Que fazia mais de 40 anos. E aí, os jornais ficavam chamando atenção pra isso, né? Tipo, será que agora vai, né? Tipo, vai ter mais uma pessoa morta, né? Pela pena, enfim. E eles estavam abordando muito essa discussão de funcionárias pobres matando patroas ricas. Como se fosse um revanchismo social, sabe? E aí, lá dentro, na corte, as irmãs sentaram juntas, mas tinha um policial entre elas ali no meio delas, por garantia. Elas pareciam bem abatidas. Sempre que recebiam alguma pergunta, elas pareciam bem inseguras na hora de responder, com a voz baixinha, quase sussurrando, assim. Todo mundo que tava ali falou que elas estavam bem fragilizadas. A gente não achou muita informação sobre a acusação ali, a promotoria. Só que o nome do advogado era Sr. Rullier. E grande parte da estratégia dele era falar sobre a brutalidade do crime. Ele comparava muito as irmãs a animais selvagens. Dizia que elas se comportaram assim e precisavam ser punidas como tais. O Germain era um advogado de defesa competente. Ele abordou várias coisas do histórico de vida das irmãs. Falou da relação complicada delas com a mãe. Diz que elas eram muito protetoras, uma com a outra. E que os vários traumas que elas tinham sofrido deixaram elas com várias questões psicológicas. Mas aí os três psiquiatras que tinham feito entrevistas com elas e tudo mais, eles fizeram um laudo. E nos laudos, dos três, constava que não tinha achado nada que comprovasse que elas tinham transtorno nem nada disso. Mas o Germain tinha uma carta na manga. Ele trouxe como testemunha de defesa um outro cara chamado Dr. Logre, que era especialista em transtornos mentais. E ele trouxe as informações novas do que já existia, né, do histórico de sofrimento mental ali na família delas, que um tio delas tinha tirado a própria vida e que na época do julgamento tinha um primo delas que estava internado num asilo psiquiátrico. Também falou que as irmãs podiam até não gostar das patroas, mas que o crime tinha sido muito violento, que tinha sido, assim, desproporcional. E que por conta disso, provavelmente tinha algum elemento psicológico por trás. Porque elas não tinham motivação para serem tão cruéis. A teoria dele era de que as irmãs sofriam do que hoje é conhecido como o transtorno psicótico compartido ou transtorno delirante induzido, que é quando duas pessoas compartilham os mesmos sintomas psicóticos. Então, normalmente, são pessoas próximas, com uma relação muito íntima, enfim. Seria tipo uma histeria coletiva, só que só com duas pessoas. Tem um nome popular para isso, que é um termo em francês que chama folie à dou, que significa loucura a dois. É um termo bem famoso até na cultura pop, inclusive, o próximo filme do Coringa, com o Joaquim Phoenix e a Lady Gaga, vai se chamar como? Folie à dou. Lá no nosso site, modasoperandipodcast.com, a gente vai deixar um link do filme, não, do Instituto de Psiquiatria do Paraná, explicando melhor o que é o folie à dou, quem curte e quiser dar uma olhada lá. Existem modalidades desse transtorno, e em uma delas costuma ter uma figura principal, a pessoa que desenvolve os sintomas primeiro, que é chamada de primária ou indutora. E a segunda é a que acaba adquirindo sintomas a partir da outra, que é chamada de secundária ou aceitadora. Para o Dr. Logre, estava bem claro que a Cristina era essa figura indutora, ela que assumia uma função mais ativa nessa dinâmica das duas, como se ela fosse a líder, e a Leá meio que seguia ela. Ou seja, ele não considerava que as duas deviam ser tratadas do mesmo jeito, que o nível de responsabilidade ali era diferente. Enfim, ele falou tudo isso na intenção de explicar que elas precisavam de tratamento, que nenhuma delas era para ser considerada realmente culpada pelos crimes. Na hora das declarações finais, o advogado de defesa, o Germain, ele pediu aos jurados para considerarem o contexto de vida das irmãs. Elas tiveram uma vida sofrida, elas não tiveram uma figura adulta que realmente cuidasse delas e tal. E depois disso, o júri foi deliberar e foi muito rápido. Em questão de alguns minutos, eles já voltaram com o veredito em mãos. O juiz leu a sentença e a Cristin e a Leá Papam foram consideradas culpadas de assassinato e podiam sim ser responsabilizadas pelos seus crimes. A Leá foi condenada a 10 anos de prisão, mas a Cristin, que foi considerada o cérebro da dupla, foi condenada à morte na guilhotina. Ao ver o veredito, a Cristin se jogou no chão e começou a chorar. Imediatamente após o julgamento, a Leá pediu para o advogado entrar com um apelo para rever a sentença que ela tinha recebido. Mas a Cristin não quis apelar à própria sentença, ela só quis aceitar logo que ia morrer. As duas foram mandadas de volta para os seus respectivos presídios e a Cristin ficou aguardando. Uns dois meses depois, em novembro, o apelo da Leá foi negado. Ela ia ter que cumprir os 10 anos, né? Passaram mais dois meses e em janeiro de 34, o presidente da França, o Albert Lebrun, comutou a pena, ele achou muito pesada e quis aliviar. Ele decidiu que a Cristin ficaria na prisão perpétua. Aí as irmãs foram mandadas para uma mesma prisão, na comuna de Rennes, lá na França também. Agora, mesmo presas, pelo menos elas ficariam juntas. Ou não? A adaptação no novo presídio não foi fácil. Já nos primeiros dias, a Cristin estava muito mal emocionalmente. Ela não queria conversar com ninguém, nem com a Leá. Ela falava que ela não merecia estar viva, que ela não era boinada, que ela era uma grande falha. As semanas se passaram e ela só foi ficando cada vez mais fragilizada. Ela estava confusa, melancólica, não sabia o que estava acontecendo direito, assim. Depois de poucos meses, ela já nem reconhecia mais a irmã. Uma vez colocaram a Leá para tentar acalmá-la e a Cristin virou para os guardas e disse que aquela mulher era muito simpática, mas que não era irmã dela. Em maio, ainda ali em 1934, elas estavam ali presas mais ou menos uns quatro meses, quando a Cristin foi transferida para um hospital psiquiátrico lá em Rennes mesmo. Todos esses sintomas foram só da Cristin. A Leá não estava com nada disso. E isso acaba reforçando a teoria do Foliadu, porque em muitos casos em que tem uma hierarquia e na dupla, é essa pessoa primária que carrega mais os sintomas, porque a secundária só vai meio que na onda. Tanto que em muitos casos, o que os profissionais de saúde fazem é separar as pessoas para que a secundária não fique exposta à primeira e estando sozinha ela consegue melhorar, ficar mais manejável. Enfim, a Cristin passou três anos nesse hospital especializado. Em 37, quando ela estava com 32 anos, ela não estava muito bem. Ela passou um bom tempo em greve de fome e isso, óbvio, que deixou ela muito mais frágil, deixou o corpo dela também mais desprotegido, frágil. E por causa disso, ela acabou tendo uma infecção no pulmão, que gerou bastante complicações. E em 18 de maio, a Cristin Papin faleceu. Noticiaram bastante na mídia, alguns veículos lembraram dela como a grande mandante do crime, o símbolo de uma revolta contra a burguesia. Outros consideraram ela uma mulher sofrida que tinha protegido a irmã a todo custo e perdido o controle do que acontecia ao seu redor. Anos depois, em 44, durante a Segunda Guerra, aconteceu um bombardeio lá em Henn e os registros clínicos da Cristin acabaram sendo destruídos. Por isso que é difícil achar informações sobre os seus últimos anos de vida. Outra pessoa que sofreu muito foi o senhor René Lancelan, aquele antigo patrão das irmãs. Ele ficou sozinho após as mortes da esposa e da filha e ele tentou muito vender a casa porque ele não queria ficar mais lá. Só que ninguém queria comprar porque todo mundo sabia que tinha rolado um crime lá, super pesado, então virou aquelas casas supostamente assombradas que as pessoas tinham até medo de passar perto. Ele acabou morando lá sozinho com outra funcionária e morreu uns 20 anos depois do crime. E quanto a Leá? Ela se adaptou à vida na prisão e não teve mais nenhum episódio de saúde mental. Na época do crime, a Leá e a Cristin tinham cortado os laços com a mãe, com a Clemence, mas depois de toda a repercussão, é claro que ela ficou sabendo de tudo. A Clemence não chegou a visitá-las na prisão, mas trocou várias cartas com a Leá ao longo dos anos. A gente não sabe muito bem o conteúdo dessas cartas, mas parece que elas conseguiram restabelecer um pouco a relação, ficaram melhor. A Leá era considerada uma detenta exemplar, a sentença dela era de 10 anos, mas ela foi liberada em 1941 por bom comportamento, então ao todo ela ficou 8 anos. Quando ela saiu, ela estava com uns 30 anos e ela não sabia muito bem o que fazer da vida. Ela foi legalmente impedida de morar em Le Mans, onde o crime aconteceu, então ela se mudou para a cidade de Nantes, que é próxima ali. Hoje em dia, dá mais ou menos umas duas horas de carro. E adivinha, gente, a mãe foi para lá também e elas começaram a morar juntas. Em algumas fontes que pesquisamos, falam que ela só tinha aceitado viver com a mãe porque ela não conseguia ficar sozinha, que ela precisava de alguém que a guiasse. Mas isso é tudo suposição, porque ela teve muita independência decidindo como ia ser a sua vida daqui em diante. E a Leá queria recomeçar do zero, queria que ninguém soubesse quem ela era e o que tinha feito, então ela mudou o nome para Marie. Pelo que a gente entendeu na pesquisa, ela não mudou formalmente assim no cartório. Ela só começou a falar para as pessoas que esse era o nome dela e aí ninguém na Cidade Nova tinha como saber que era falso. Ela viveu uma vida tranquila e anônima, trabalhando como camareira e como funcionária de limpeza ali em diferentes locais e ela passou um tempão trabalhando num hotel. Mesmo sendo uma nova pessoa, ela ainda levava consigo recordações do passado dela, então várias coisas da Christine ficaram com ela. Ela sempre lembrava, pensava na irmã com bastante carinho. Em 57, a Clemence, a mãe, faleceu aos 70 anos e a Leá continuou morando com ela até o fim. Em 1966, um jornalista do France Soir conseguiu rastrear a Leá e fez uma matéria contando como estava a vida dela. O nome dele era Georges Sinclair e ele prometeu manter em segredo o nome da cidade onde ela estava e tal, que na época não era de conhecimento público, né? Ele acompanhou uma noite na vida da Leá e fez um artigo. Ela estava com 54 anos, ela já tinha os cabelos grisalhos. Eles se encontraram às 5 da tarde quando ela saiu do trabalho. Nessa época, ela estava trabalhando num hotel de luxo e ela estava com um saco de compras na mão e dentro dele estava escondida a identidade dela que ela não mostrava para ninguém há anos para não descobrirem quem ela era de verdade. Antes de ir para casa, ela passou numa capela para rezar um pouco para a estátua da Virgem Maria e ela contou que ia para o jornalista ali todo santo dia depois do trabalho. Ele até achou interessante que o nome que ela tinha escolhido para assumir, né? Depois era Marie, né? Que é Maria e ele escreveu no artigo que talvez a religião tenha se tornado um lugar de conforto, né? Um espaço ali para ela lidar com esse passado, com tudo que aconteceu. Depois eles foram para o quartinho onde ela morava, que era bem pequeno e simplesinho, assim. A primeira coisa que ela fez foi abrir o armário e mostrar para ele algumas fotos da Christine. E de acordo com o jornalista, a Christine tinha afeições altivas, olhos ferozes e cabelos escuros nas fotos. A Leá passou um paninho por cima para limpar as fotos que ela deixava sempre em bom estado. E ela foi preparar o jantar e aí que ela e o jornalista conversaram mais. E ela contou que acreditava que a Christine foi para o céu e que observava ela lá de cima. Então por isso que ela gostava de deixar o quarto bem arrumado para a Christine não rir dela. Ela disse que rezava para a Christine e para a mãe para ajudarem ela para mandar forças e que sentia a presença da irmã sempre jovem e bonita. Depois a Leá mostrou um baú onde ficavam as roupas antigas que ela e a Christine gostavam de usar. No outro dia o jornalista também acompanhou um pouco do trabalho dela no hotel e nesse dia ela estava ajeitando os talheres. Ele escreveu que só o pensamento de deixar algo errado ou fora do lugar dava gatilho na Leá que ela ficava congelada. Ele percebeu que ela lavava as mãos e cumpria as tarefas com bem mais lentidão e com mais rigidez que os outros funcionários com muito cuidado mesmo. E a matéria terminou com a Leá contando a ele sobre a irmã Emília. Lembra dela que virou freira que a gente tinha contado? Então ela contou que quando não tivesse mais que trabalhar que ela também ia se tornar freira e que ela ia morar no convento Bom Pastor aquele lá em Le Mans que é onde Emília estava. E ela terminou dizendo eu vou voltar para ela. Essa matéria foi traduzida para o inglês e a gente vai deixar um link disponível para vocês lá no site. Pouco se sabe da vida da Leá depois dessa entrevista. Em 82 saíram notícias de que ela tinha falecido mas sem muito fundamento. Na verdade em 2000 um diretor chamado Claude Ventura fez um documentário cujo título em português seria Em Busca das Irmãs Papã. Eu nem vou falar em francês aqui. Coito de Sôrpapã. Ele descobriu uma mulher que dizia ser a Leá que vivia num asilo já idosinha e ela sofreu um derrame que deixou ela parcialmente paralisada e sem conseguir falar. Infelizmente a gente não conseguiu achar esse documentário mas ela aparece nele e no geral hoje em dia acredita-se que aquela mulher realmente era a Leá. As fontes concordam nisso. Ela faleceu então em 2001 aos 89 anos e foi enterrada junto da Christine. Por mais que não tenha tanta informação documentada sobre o caso das Irmãs Papã a história realmente entrou para a cultura popular e ela acabou inspirando muitas obras em diferentes mídias. Em 1947 foi lançada na França uma peça chamada The Maids que seria As Empregadas. Foi criada pelo Jean Genet que era um dramaturgo bem famoso. E a peça conta a história de duas irmãs que trabalham na casa de uma mulher rica e que estão insatisfeitas com a própria vida. Elas desenvolvem um ódio pela patroa e fantasiam com a possibilidade de matá-la. A peça não foi oficialmente baseada no caso das Irmãs Papã mas tem várias semelhanças no enredo como deu para perceber. Depois a peça foi adaptada para um filme de mesmo nome lançado em 75 e lançado no Brasil como As Criadas. No momento que a gente está gravando a gente não achou o filme nem para alugar nem para ver em nenhum streaming. Então quem quiser ver vai ter que lutar. Em 94 saiu Entre Elas que no original é Sister Mais Sister que realmente é uma suposta biografia das irmãs. As personagens se chamam Lea e Christine Papã a história também é matando a patroa e a filha da patroa mas o filme toma várias liberdades inclusive segue aquela ideia de que as irmãs tinham um caso sexual e também a gente não achou ele disponível. Outro filme interessante é Mulheres Diabólicas no original La Ceremonie sei lá como fala isso Ceremonie Ceremonie um filme francês de 1995 ele conta a história de uma funcionária de uma família rica que faz amizade com a dona do correio local e essa amizade leva a várias mentiras traições e acontecimentos inesperados o filme é inspirado num livro chamado A Judgment in Stone mas a história das irmãs Papã e a peça The Mates também foram grandes inspirações para esse filme aí no momento que a gente está gravando está disponível no Globoplay no combo do Telecine até o filme Parasita teve um pouco de inspiração no caso o filme sul-coreano mostra uma família pobre enganando uma família rica que se infiltram ali na casa deles e tal o diretor Bong Joon-ho contou para Vulture que se interessa muito por essa coisa da ideia de classes de empregados se revoltando contra patrões ele acha que esse tipo de conflito retrata bem a realidade e as suas nuances e é algo que lá nos anos 30 foi trazido à tona também na época do julgamento das irmãs a implicação simbólica desse ato de matar os patrões e tal isso não é spoiler do filme mas quem viu sabe que tem tudo a ver Parasita está disponível na Max para quem quiser assistir até hoje o caso das irmãs Papin é um dos mais lembrados e discutidos na França quando se fala de true crime os detalhes da relação das irmãs é algo que nenhum de nós vai conseguir entender talvez nem elas mesmas entendesse os motivos exatos para o crime também não os maiores mistérios desse caso morreram junto com elas da Wondery esse foi o Modus Operandi produção e apresentação Carol Moreira e Mabê Bonafé roteiros Bárbara Demeroy Carol Moreira Luiz Leite Mabê Bonafé e Paloma Fontes edição Nathalie Martins produção Bruna Vilela trilha de abertura Leandro Neco identidade visual Felipe Banjo pela Wondery a produção executiva é de Fábio Silveira Jéssica Redburn e Marshall Lewy e Mabê Bonafé e Mabê Bonafé